O Brasil é um dos países que tem o superávit primário maior do mundo durante vários anos seguidos. Portanto, a nossa conduta fiscal é uma conduta fiscal exemplar, que deveria servir de exemplo para os países avançados, cujas dívidas e cujos déficits são duas, três vezes maiores do que o do Brasil. E isso continua. Então, em alguns momentos, nós fizemos um resultado um pouco menor, mas ainda assim muito superior à maioria dos países, em função da crise internacional, que afetou a todos e que nos levou a fazermos políticas anticíclicas. Mesmo assim, mesmo no momento de crise, nós ainda mantivemos um desempenho fiscal bastante satisfatório. Continuamos diminuindo a nossa dívida líquida, Ângel. Durante todo esse tempo, a nossa dívida líquida... Exatamente. Exatamente. Porque nós aumentamos as nossas reservas. E as reservas foram importantes para enfrentar esses períodos de crise. Portanto, nós podemos nos orgulhar da nossa conduta fiscal. Os resultados são palpáveis. E, no âmbito fiscal, uma questão que é muito abordada pelo CDE é a questão da evasão fiscal, da erosão fiscal. E, também, nesse campo, eu quero dizer que, nos últimos anos, houve um forte processo de formalização da economia brasileira. Ou seja, antigamente, muita gente não pagava impostos no Brasil. Hoje, pagam-se impostos no Brasil. A economia está mais formalizada. Eu diria que 80%, 90%. A mão de obra está formalizada. No Brasil, antigamente, não estava formalizada. Portanto, eu acho que há pouco se dizer, em relação às nossas contas públicas, as nossas principais despesas estão sob controle, estão caindo. A despesa de previdência, que é um problema em todos os países. No Brasil, o nosso déficit da previdência, ele vem diminuindo. Isso é um problema universal. A despesa com o pessoal está sob controle, vem diminuindo com parcela do PIB. E as despesas de juros. Essa despesa com juros também diminuiu no mundo todo, mas em função dos mecanismos utilizados para enfrentar a crise. Portanto, nós podemos dizer que nós temos um comportamento fiscal inquestionável. É claro, sempre pode haver alguma crítica, alguma dúvida, e nós estaremos aperfeiçoando o desempenho fiscal. Agora, em relação à educação, por exemplo, vocês já falaram disso, mas a educação também é o resultado de um bom desempenho fiscal e do desempenho econômico dos últimos anos. O Brasil cresceu nos últimos anos. A arrecadação do Estado brasileiro cresceu, não porque aumentamos impostos, porque nós estamos diminuindo impostos no Brasil, mas cresceu porque houve formalização e crescimento. E com isso nós pudemos atribuir mais recursos para a educação e por isso que os recursos da educação triplicaram no governo federal de 2003 até esta data. Em termos reais, os recursos triplicaram. Agora, com o leilão de Libra, nós vamos começar a alimentar o fundo social. O país criou um fundo social que é para receber os resultados da exploração de petróleo, é para que não tenhamos a doença holandesa, que é quando você recebe tudo e gasta os recursos do petróleo. Então, não teremos a doença holandesa. O recurso vai para, por exemplo, todo o resultado de Libra, o lucro de Libra que é dividido com o governo, o governo colocará esse resultado no fundo social e ele vai financiar a educação fundamentalmente e saúde no país. Portanto, a educação exige investimentos de longo prazo para você poder chegar em um patamar adequado. E isso nós estaremos fazendo a partir da exploração de petróleo e das outras ações que temos tido. A questão do COPOM, desculpa, ministro, aquela questão do COPOM e do aperto, da necessidade de aperto monetário, é o que lhe parece? Bom, me parece que nós estamos em um aperto monetário porque a nossa taxa de juros cresceu nos últimos meses e ela voltou a ser uma das maiores do mundo. Então, existe um aperto monetário, sim. A taxa real positiva. Muitos países, inclusive, que têm inflação maior do que o Brasil, têm taxa real negativa de juros. Não precisamos ir muito longe. Então, a política e não há abundância de crédito. Falta crédito na economia brasileira e uma das razões é porque você está fazendo um aperto fiscal. Então, nós tivemos uma inflação um pouco mais alta no primeiro semestre. Então, o Banco Central, as autoridades monetárias, tomaram as medidas adequadas. Então, não vejo... Eu acho que a modelagem do Banco Central é na justa medida. Não é necessário alterar a política monetária que está sendo praticada pelo Banco Central. Mandato, só para... Mandato, não vejo necessidade de alterar o status quo. Mas quando, como se diz, quando o time está ganhando, você não muda. Quando o efeito... Não estou falando nada da seleção mundial, dos jogos olímpicos, dos jogos da seleção no próximo ano. Não estou falando do México. Não é nada disso. Estou falando... É que o time... Muito doloroso para falar. Somente um comentário em esta solução dos produtos do petróleo. que o que o Brasil está fazendo é que é uma responsabilidade intergeneracional, que é muito importante. Temos melhores práticas, por exemplo, no caso do Noruega, no caso do Chile com o cobre. É o fundo que recebe os rendimentos do cobre. É que somente as peças são com os produtos do fundo do capital, mas não que o capital mesmo não se consome. Isto são melhores práticas que temos. E que também é muito difícil, porque tem tantas pressões sociais, educação, saúde, infraestrutura. Então, motivos para ter mais peças todos. Mas esta manhã falávamos de um conceito que a mim me parecia muito interessante, que diz que vai transformar recursos finitos, que é petróleo, em recursos infinitos, que é o conhecimento, é a preparação dos jovens, das novas gerações. E me pareceu que é um conceito que é muito, muito claro, é um mensagem que é muito claro, é que, naturalmente, como mexicano, é que nós descobrimos muito petróleo nos anos 70 e não fizemos muita, muita, esta mesma política, muitas peças imediatas, sem pensar neste conceito intergeneracional. E agora, naturalmente, acreditamos que podíamos ter feito melhor as coisas, mesmo no México. Isto, eu acredito que tem um mensagem que tem que transmitir-se no mundo. Tudo bem. Próxima pergunta é da Sheila Damorim, Folha de São Paulo. Oi, boa tarde, ministro. Eu gostaria de saber, só com relação a essa questão, são duas perguntas. Uma questão fiscal, que o Paulo mencionou, mas o estudo fala também da questão de transparência. E o governo foi muito criticado pelas manobras contábeis feitas, principalmente em 2012, na questão fiscal. Eu queria saber do senhor, se há o compromisso aqui, o senhor já tocou nesse assunto quando tomou uma medida de evitar uma transação nova com títulos. Eu queria saber, há o compromisso de que esse ano não vai ter nenhuma manobra, nenhum artifício contábil para cumprir o superávit primário? E a outra questão é na parte que cita especificamente o crédito subsidiado e aí o BNDES. O senhor acha que a forma como o governo usa os bancos oficiais e, principalmente, o BNDES, é uma distorção para o mercado, como cita o estudo? Bom, em relação à questão fiscal, nunca houve nenhuma manobra. Tudo o que nós fizemos foi absolutamente dentro da lei de responsabilidade fiscal, da lei orçamentária, da autorização dada pelo Congresso. Então, por exemplo, o ano passado, nós tivemos um pouco mais de dificuldade para fechar as contas. Nós tínhamos um fundo soberano, que era recurso fiscal, que nós tínhamos colocado lá, uma poupança fiscal, e nós colocamos para dentro do orçamento. O fundo tinha títulos, aí vendemos os títulos. Essas transações, que são todas, que saem todas no diário oficial, porque aqui não se faz nada, é tudo transparente. Inclusive, você me apresentou um livro, um estudo da OCDE, mostrando o Brasil transparente em matéria tributária. É isso que eu entendi mal, que você me deu. Então, a OCDE está dizendo que nós somos bastante transparentes. Agora, se alguma operação que ficou, digamos, pouco entendida, que fica difícil de entender para os não especialistas, então, nós estamos procurando não fazer operações dessa natureza, fazendo tudo o mais claro, o mais explícito, transparente possível. E é isso que nós estamos fazendo, aperfeiçoando a nossa gestão. Em relação aos bancos oficiais, a partir da crise de 2008, nós tivemos que utilizar os bancos públicos no Brasil, porque, senão, a economia brasileira ia parar. Porque, em 2009, em 2008, tivemos um credit crunch, ou seja, sumiu o crédito, não só no Brasil, mas no mundo todo, o que paralisa as economias, porque o crédito é o oxigênio das economias. Então, parou tudo, parou o comércio exterior, parou a atividade, parou o investimento e tudo mais. Então, como o Brasil tem bancos públicos, nós estimulamos os bancos públicos a liberarem mais crédito. O BNDES para investimento, porque a função dele é essa, e os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros, para o financiamento da atividade econômica como um todo. Agora, isto foi necessário, porque o setor privado, nesse momento, se recolheu, se encolheu. Agora, em 2010, os bancos privados já voltaram, voltaram com força e reocuparam o seu lugar. Então, o que eu quero deixar claro é que não há uma ideologia de que o Banco Público tem que ocupar o espaço, de jeito nenhum. O que há é a necessidade de garantir o financiamento para investimento e para atividade econômica que não pode parar. Então, é isso que nós fizemos. Bom, aí em 2011, 2012, teve a crise europeia. E a crise europeia, de novo, causou uma retração do crédito e do financiamento. Mais uma vez, os bancos públicos voltaram a atuar com mais intensidade. E nós sabemos que essa crise, ela afeta principalmente o investimento, que é o que cai em todos os países, num período de crise, é o investimento. E, para nós, o investimento é fundamental. E, daí, a importância do BNDES ter recebido mais recursos. Nós fizemos transações, financiamento do Tesouro ao BNDES. É financiamento. Esse recurso vai retornar para o Tesouro, de modo que o investimento se manteve num patamar satisfatório, mesmo num período de crise. Este ano, no Brasil, o que está crescendo mais é investimento. O investimento está crescendo 5%, 6%, 7% neste ano, graças aos programas com financiamento, taxas menores de juros. Agora, isto é passageiro. Isto não é permanente. Então, o BNDES cada vez recebe menos recursos, porque o que nós queremos é que o setor privado faça o financiamento. É que o mercado de capitais cresça e ele financie o investimento. E nós tomamos várias providências no sentido que isso se torne uma realidade. Novos títulos, novas debêntures, é um movimento de crescimento de debêntures e tudo mais. Então, isso está acontecendo. Agora, eu queria ressaltar que, embora os bancos públicos tenham tido essa atuação, elas o fazem dentro de uma governança exemplar e dentro de desempenho muito igual ao setor privado. Então, você pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que é o maior banco hoje no país. Ele é governamental, mas ele tem ações no mercado. Ele é uma empresa de capital aberto. Então, tem acionistas e tudo mais. O desempenho dela é igual ou melhor do que os bancos privados. Tem lucro, a rentabilidade. Então, não é que trabalha sem lucro. Tem lucro. O lucro do Banco do Brasil é tão alto quanto os bons bancos brasileiros. E os bancos brasileiros têm um bom desempenho, todos eles. Mas o Banco do Brasil não fica atrás, a Caixa Econômica também não ficou atrás. Então, mesmo eles tendo que atuar mais pelas necessidades, mas inadimplência mais baixa do que os bancos privados. Então, veja, com uma governança, com uma transparência, etc. Portanto, desde que os bancos privados voltem a financiar mais, e eu acho que eles estão voltando, estão começando a financiar, eles vão financiar investimento de concessões. Então, o governo vai ter que atuar menos. E, portanto, os bancos privados estão começando a voltar com mais crédito e, portanto, os bancos públicos terão que atuar menos. Então, é essa complementaridade que se deu de forma intensa num período de crise. Nós sabemos que essa crise atrapalhou muito vários países e cada um de nós teve que lutar muito para garantir a continuidade da atividade econômica e garantir o emprego, que aqui no Brasil, felizmente, é muito alto. Então, é isso que aconteceu. Isso, senhora, é uma questão de evolução. Quando a crise sucedeu, nós tivemos uma coisa que se chama, no jargon financeiro, um market failure. que disse que tivemos uma brutal suspensão da atividade. E, mesmo entre os bancos, se suspendeu o interbancário, o funding interbancário. Então, os países que tinham, como o Brasil, um banco de desenvolvimento importante com capacidade de intermediação, e, mesmo nessa situação muito irregular, muito difícil, puderam superar com efeitos, naturalmente, inevitáveis. Não, 2009, foi um ano muito difícil, mas puderam ter menos impacto. E eu disse ao senhor ministro que o Brasil estuvo na boa crise, não porque o Brasil estuvo na grande crise, mas porque passou a crise mundial melhor que todos os outros grandes emergentes, mas também que os países da OCDE. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o governo estatizou os bancos. Até hoje, no Reino Unido, os grandes bancos estão na mão do setor público. Eles foram estatizados. Eu me lembro que o Bank of Scotland, o Bank of Scotland tem 80% é participação do governo. Até hoje, são 80%. Então, estatizou o banco. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O governo teve que entrar, colocar, não vou citar o nome dos bancos, todos eles estão aqui no Brasil. Então, o Brasil nem teve que fazer isso, porque o nosso sistema financeiro estava mais saudável. Mas, diminuiu o crédito e nós tivemos que compensar. Agora, isso já está superado. A questão é que agora, como temos uma normalização crescente, que não totalmente, mas crescente, uma normalização gradual. Então, pode haver uma participação menor, sem ter um impacto na canalização do crédito à economia. E, como disse o senhor ministro, também tem estes projetos, que precisam de capital de longo prazo. Não é questão de transformar depósitos de curto prazo para 20 anos ou 30 anos, mas que têm capital originário de longo prazo. Quer dizer, que precisam de fundos como de pensão? Fundo de pensão. Fundo de pensão, como companhia de segurança, empresa de segurança, de reinsurance, todos que têm fundos de longo prazo. muda a necessidade, muda da crise, da curto prazo. Empresas pequenas e meias recuperam também acesso ao mercado, à liquidez, e o mundo começa a normalizar-se, que é muito desejável que seja assim. Eu fui presidente do nosso Bendis, que é muito mais pequeno, o México Nacional Financeira, e também no Banco Export-Import Bank do México. Fui presidente dos dois. E depois fui presidente do relatório de todos os bancos de fomento, que são cinco. Um para questões de exportação, outro para pequenas e meias empresas, outro para questões municipais, obras públicas, outro para questões rurais. Mas que o Bendis tem tudo junto, não tem várias chanelas de crédito. Sempre em momentos, decíamos que, idealmente, o dia que os bancos de desenvolvimento não são mais necessários, quer dizer que o sistema financeiro está operando normalmente de maneira positiva. Mas eu acredito que esse momento não há chegado. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Mas aqui está chegando. Nós estamos, cada vez menos, dando recursos para o BNDES. O BNDES vai receber menos recursos, porque o setor privado está se interessando por investimentos de longo prazo. E isso é muito importante. Isso já está acontecendo. A última pergunta é do Adardo Campos, Valor Econômico. Eduardo Campos, Valor Econômico. Batalha, ministro. Tudo bem? Voltando um pouco à questão do uso dos bancos públicos, se já foi definida o tamanho da capitalização do BNDES para esse ano. E eu queria também fazer uma pergunta referente ao leilão de Libra de ontem, que não ficou claro para mim. Como é que vai ser feita a internalização dos dólares referentes ao pagamento que o consórcio vai fazer? Se isso vai ser feito via mercado, se isso vai ser feito via operação direta com o Tesouro Nacional e Banco Central, como é que esses dólares podem impactar? Nós já estamos com o dólar em uma tendência de baixa, se é o dólar de 2,40, está oscilando abaixo de 2,20. Nós estamos aí com o Banco Central assinando que pode reduzir a rolagem de contratos cambiais, numa forma de tirar um pouco de oferta de moeda depois do programa instituído para controlar a volatilidade. Como é que fica a questão dessa injeção de dólares que vai acontecer aí dentro de um mês no país? Obrigado. Olha, a injeção não é tão grande. Nós estamos falando de algo como 4 bilhões de dólares. No fluxo, o que nós temos não é muito expressivo e será feita via mercado. Então, não haverá interferência do governo. As empresas vão trazer o dinheiro, entrarão no mercado, comprarão reais e farão a transferência para o governo. O Banco Central está operando o mercado de câmbio, talvez cada vez menos, porque o mercado já pode atuar mais de forma quase automática, diria que com a diminuição da expectativa em relação ao FED mudar as regras do estímulo, isto acalmou o mercado, então ele pode funcionar de forma mais automática e caminhar para equilíbrios cambiais satisfatórios. A outra parte, eu já esqueci. Se não vai ter impacto no bagagem, é isso? Se não vai ter impacto... Não, o Banco Central saberá regular isso, porque ele pode intervir mais, intervir menos, aí ele saberá regular isso adequadamente. O aporte desse ano, na verdade, ele já teve um aporte, mas foi uma capitalização de 15 bilhões. Isso já aconteceu e para terminar o ano, ele precisa de algo mais como 20 bilhões, aproximadamente, e com isso ele deve terminar esse ano. E para o próximo ano, não há previsão. Mas... Na verdade, não chega a somar, porque 15 bilhões não foi empréstimo, foi uma capitalização. Então, na verdade, de empréstimo, mesmo esse ano, será algo como 20 bilhões, bem menos que o ano passado, que o ano retrasado e assim por diante. Nós estamos, a cada ano, diminuindo o aporte, de modo a zerar esse aporte em breve. Muito obrigada, senhor ministro. Muito obrigada, senhor secretário.